Um trem fumaçando no laude Tio Andy faz as bandidas pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de lei chutar o balde Mesmo na discreta ela joga na reta e o pai fica com Mantenha sua mão pra cima pra virar final Aquela energia é capulosa Ei, 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 ei Tome, 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 t Da última vez que rimou um baiano Mas isso daí eu nem tô ligando O que importa dos MC que tão rimando Não importa da onde cê é Qual a sua idade, qual o seu estado O verso é rimado, o jogo é jogado Se cê não jogar, cê vai ser enterrado Entendeu qual que é a fita, mano? Então vai embora, a truta já vaza Cê ganhou até do marreto humano Você até achou que arrasa Mas eu sou da Leste igual o WM Os cara que não sabem pra NASA E eu sou mal anfitrião Não vou deixar ninguém bagunçar minha casa Vou até respirar, vá Pegar o colo da rima, mano Eu até sei o que você vai falar Cê vai falar até que é o hóspede maldito Que você até chegou pra me matar Mas sem maldade essa aí tá batida, mano É melhor eu se parar Porque mano, na minha casa com certeza Nunca vai ter um hóspede maldito Só entra na minha casa, os cara que são foda Bebe da minha água, quem passou sente comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu tô na Leste A sua vida, quando cê não é judeu Eu sei que sei, tá Mais perdido que o triângulo da bermuda Não sou um hóspede maldito Até porque eu nunca me afuga Chapa não é um hóspede maldito Eu sou o visitante que ajuda Cê vai ter que entender Que na verdade se é infeliz Você falou que bebe em guerra Mas tá suave assim, cicatriz Cê pode me enterrar Na Leste eu fico feliz Quando você me enterrar Tu vai ver que há raiz Eu vou fazer uma fora Até porque você não é sagaz Cê tá em casa suave No gol fora, tá valendo bem mais Até porque você é da Leste Mas você não é bonzão E nascer na Zona Leste Não te torna um moradão Família, muito barulho pra esse primeiro round Família, afinal, muito barulho pra esse primeiro round Sejam justos, quem não gostou Palminha, muito barulho à minha esquerda Para Basque Diferentemente, muito barulho à minha direita Para Japa Família, quem não gostou Palminha, muito barulho à minha esquerda Para Basque Direita, Japa E aí, família E aí, família 1 a 0 Japa Mas avisa pra ele que tudo que vai Opa Família, e quem terminou? Começa Levante o material Levante o material Levante o material Levante o material E aí, Vasque E aí, o que é que há? Ele já tá bom Você vai deixar E aí, o que é que há? Ele já tá bom Você vai deixar E aí, o que é que há? Eu sou da Bahia Sabe que é a capital da Bahia Se você estudou A prometa que eu tô na zona leste E todos os sentidos Eu sou salvador Você vai entender Que Japa E aí, mano Não briga no beat Você vai morrer Pois pra sua casa Eu tiro o convite Pode crer Que na verdade Eu me parei Pra criaça Me convidarem Eu chego aqui Sano Hoje o Vasque Tá expulso de casa Você vai entender Que você não é Modela Cheguei na sua casa E não entrei pela janela Eu cheguei respeitando Os mando eu garimpo Tirei essa bota e falei Se a leste tá bagunçada Tá suave Deixa que eu limpo Ele quer ir pra leste Olha esse proceder Você não vale pra leste Tu tá acima da leste É sujeira demais pra você Você entendeu como é Japa Você falou que você é um visitante Falou que vou fora de casa Vale mais até antes Só que esse cara vai embora E vai precisar de escota Aqui não é um jogo de ida E hoje pra você não vai ter volta Você entendeu? Meu mano Você até falou Você só gritou Você não argumentou Você não rimou Só em base Você colocou Você falou que vai me expulsar De casa Da minha casa Eu não vou ser expulso Sem maldade Mano Eu vou te mostrar Você aqui deve estar É maluco Na minha casa Eu não vou ser expulso Na minha casa Você não vai me tirar Do meu coquete Só aqui com esporte e respeito Você não passa Nem se estiver ao parar Parar E tô acabando minha voz Mas nunca acabando as ideias Pode tá acabando qualquer filtro Que tá acabando É seu crédito com a plateia Tá acabando até o débito Truta Você entendeu Agora aqui na base Debit e crédito Eu passo cartão Só que hoje Você não passa de fase Eu passo para a frente e grito aqui Sem maldade Terceiro round Terceiro round Então vamos aqui Quem quer terceiro round E grita o quê? RAD Joga o flash pra cima Que é o último round Sem maldade Vamos iluminar o bagulho E fazer bonito, família Joga o flash pra cima Nós não vamos conversar Essa final sem o flash pra cima E aí, família Levanta o flash Levanta a mão E aí, de Gerardo Solta aquele mais bravo Brava, mano M cutter Gola Morra, 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 morra Morra, morra Ei, 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 ei Isso é batalha da Aleixa É muita história pra contar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Sem bur labor Cês tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vot 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 Hoje é um pouco sem voz, mas eu vou continuar a situação Porque o que importa não é gritar, não importa a entonação Ele falou que eu sou provadão porque eu sou da Leste, esse MC Mas quando eu abro a boca, a porta do castelo vai se abrir Pode crer, vai se abrir E aí é o Maica, o monstro MC que vai sair Até porque eu sei que você não vai além Tua voz tá acabando e a rima acabou também A rima não acabou, enquanto eu respirar, rima o Basque mandou Ele fala de castelo, ele não é cabra da peste Castelo Ratibull, você nunca vai ser Leste Pode crer, mas você não tá na rota É castelo Ratibull, você sai da minha rota Até porque é a volta no caminho E do castelo Ratibull, o Basque é só um ratinho Eu não sou um ratinho não Porque rato na quebrada é outra composição Castelo Ratibull, ele ficou com medo Hoje vocês vão ver mal, acabar com o Godofredo Você tá jogando, até porque cê sabe Etervaldo é marciano, mas o cristal ele tá na prática Então me chame de Dodo Vito, toda rima é uma mágica Que era só um truque, que era só a tática Tá até frio aqui na situação Eu sou o Vitor, quando eu rimo em raios e trovão É raios e trovão no fim O chapão vem pra ser relampa com uma queen E cê não entendeu? E ouve do Nordeste, igual pra pintar um carnavão Ouve buscar na Zona Leste Mas ele vai perder, não manda uma rima que preste Olha as tronças, cê reparou? Castelo Ratibull, eu acho que hoje você perdeu pro Mogo Eu não pego pro Bogô A bitch se forrada E olha que chegou Eu fui entrar no castelo De uma forma discreta Flarejar pro campeão E ele falou Senha tá certa Meu Deus do céu Cê é louco Que batalha foda, tio Eu já vi 5 finales em uma batalha Você já viu 5 finais em uma batalha só? E a batalha é boa, cê não acha? Caralho, farinha de final Na descrição do vídeo é grande final E 5 batalhas Vamos aí, vamos aí, por ordem de rima Certo? Quem começou? Aê, na moral, desculpa aí a dispersa Mas cês sabem pra quem votar Certo, mano? Agora o último barulho Então é com muita vontade Barulho, quem gostou das irmãs de basquets? Aê, família, diferente Mente, 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 mente Muito barulho A minha direita Para a japa Aê, família, mente, mente Agora aqui, família, vocês Outro acima Quem não gostou Palminha, certo? Palminha Clap, clap A minha esquerda para a basquets A gente, mente, mente Barulho, quem gostou das irmãs de japa Aê, família, grande campeão Tipo um trem fumaçando no lounge Tchuanjo faz as bandida pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de leixo, tá o balde Memo na discreta, ela joga na reta e o pai fica